Oi, oi galera! A Tia Raíssa de Um Livre Só e no vídeo de hoje eu vim responder a testes literários. Eu já fiz um vídeo como esse aqui no canal, vou deixando os cards pra quem quiser assistir. E basicamente eu vou responder testes desses que tem na internet, com a temática de livros, né? Livros, literaturas, sagas literárias, enfim, com vocês. Então o link eu vou responder três testes nesse vídeo, assim como eu fiz no último. E o link pra cada um deles vai estar na descrição, então depois que vocês assistirem esse vídeo aqui, respondam e me deixem aqui nos comentários o resultado de vocês, tá bom? Bom, dessa vez eu selecionei dois testes do BuzzFeed e um do Quizur, que foi o site que eu utilizei no último vídeo. Então vamos começar com o primeiro teste do BuzzFeed. Qual autor está secretamente escrevendo a sua vida? Gente, eu tô olhando pra baixo porque o computador tá aqui, tá? Meu computador, coisa mais bonitinha ele. Com adesivos de pintura rupestre. Qual dessas frases você preferiria tatuar? Sou metade agonia, metade esperança. Deixa de ser quem era e se transforma em quem é. A única pessoa livre é a que não tem medo do ridículo. Frase engraçada, né? Não vale a pena viver em seus sonhos e esquecer de viver. Frase do Dumbledore. Para as rosas, o jardineiro é eterno. Vai, então, a outros mundos além deste. Eu vou escolher a frase do Dumbledore porque eu quero muito fazer uma tatuagem de Harry Potter um dia. Então, não vale a pena viver em seus sonhos e esquecer de viver. Essa frase é um pouquinho diferente. O Dumbledore não fazia assim, não, viu? Em qual destes cenários você gostaria de passar um capítulo da sua vida? Aí tem várias imagens, né? Uma praia, um castelo em ruínas, uma... acho que é uma cidade americana, uma cidade histórica de Minas, né? Parece. Uma casa com umas eras, meio no estilo da casa do filme da Senhorita Peregrini. Uma montanha com uma vista do céu linda. São só essas. Bom, olha só. Cidades históricas, eu já visito muito a trabalho. E esse tipo de paisagem é tida, esse céu, eu também visito muito a trabalho. Então, eu vou escolher essa imagem dessa construção em ruínas porque eu achei muito bonito. Em qual seção da livraria estaria o livro da sua vida? Suspense, clássicos, romance, autoajuda, infanto juvenil, humor. Suspense. Não, eu vou responder o humor. E qual frase você usaria para impressionar o crush? Há coisas que não se pode fazer junto sem acabar gostando um do outro. Essa frase é da Hermione. Quer dizer, eu não sei exatamente agora se é da Hermione, mas é de Harry Potter e a Pedra Filosofal. Assim não vale, né, gente? Frase de Harry Potter? Eu sei de corpo. Pô, é lógico, eu vou marcar elas. Vamos ver se tem outras coisas legais. Cada qual sabe amar é seu modo. O essencial é que saiba amar. Gostei. Nossa, uma frase bonita. Amor só descansa quando morre. Um amor vivo é um amor em conflito. Imagina você falando isso para o crush. Realiza. Você está, sei lá, num fast food com o crush e você solta... É amor só descansa quando morre. Um amor vivo é um amor em conflito. Ele vai sair correndo, gente. Né? Pelo menos eu acho. Te escrevi com lágrimas, sangue, suor e mel. Você devia ver o estado do papel. Haha, gostei. Eu vou responder a frase da Hermione. Há coisas que não se pode fazer junto sem acabar gostando um do outro. Qual a sua festividade preferida? Páscoa, Natal, Carnaval, Halloween, Ano Novo, seu aniversário. Bom, vamos lá. Não gosto de Carnaval. Gosto muito do Halloween por causa da temática e tal. Gosto da Páscoa e do Natal por causa de comida. Meu aniversário é óbvio que eu gosto. Eu vou responder Páscoa, gente, porque eu sou muito chocolotra. O que buscaria o protagonista? O sentido da vida. Fugir das convenções da época. Apenas observaria a realidade. Criticar sutilmente a sociedade. Justiça e felicidade. Fugir dos próprios demônios. Fugir das convenções da época. De novo, escolha a sua frase preferida entre essas. É claro que está acontecendo dentro da sua cabeça, mas por que isso significa que não é real? Harry Potter, de novo, não vale. A vida sem luta é um mar... Desculpa, gente. De novo, me empolguei com a frase do Dumbledore. A vida sem luta é um mar morto no centro do organismo universal. Outra frase. Monstros são reais e fantasmas também. Vivem dentro de nós e às vezes vencem. Metade do mundo não consegue compreender os prazeres da outra metade. Frase engraçada, gostei. Ninguém é uma coisa só. Todos somos muitos. Eu acho que essa frase é de divergente. Gostei dessa frase. Eu gosto muito dessa frase. Última frase. Quem interfere no destino dos outros nunca descobrirá o seu. Eu vou escolher a frase Ninguém é uma coisa só. Todos somos muitos. Porque eu concordo muito com essa frase. Escolha uma força da natureza. Fogo, ar, vento, água, gelo e raio. Vou escolher gelo. Sabia! Ai, ai. Você tirou? Adivinhem. Vamos lá. Você tem um minuto para deixar aqui nos comentários. Sem adiantar o vídeo. Não vou ficar parada aqui um minuto, tá gente? Pausa o vídeo e... Adianta. E adivinha. Você tirou. J.K. Rowling. A sua vida tem um quê de conto de fadas? O que não quer dizer que tudo dê sempre certo. Às vezes as coisas podem até ficar sombrias. Mas sempre tem um lado que te faz acreditar em um final feliz. Próximo teste também é do Buzzfeed. E eu fiz um teste parecido com esse no último vídeo. E deu a menina que roubava livros. Não lembro se era parecido porque ainda não me lê as perguntas. Mas assim... O título era mais ou menos a mesma coisa. O desse aqui é... Qual livro combina perfeitamente com a sua personalidade? Escolha uma bebida quentinha para te esquentar em um dia frio. Chocolate quente gourmet? Café? Chá de limão com mel? Chá de limão é uma coisa pra ver, gente. É ruim. Chá com leite, vinho quente, leite com nescau, chá de hortelã, cidra de maçã, coquetel de avelã. Gente, isso deve ser bom, hein? Eu vou escolher chocolate quente gourmet. Porque, né? Chocolate. Escolha algo para beliscar. Chocolate, salgadinho, biscoitos, pretzels, sorvete... Isso é sacanagem, só tem comida boa. Pipoca, balas de goma, não. Biscoito salgado com molho, fatia de bolo. Aí não vale. Vou escolher sorvete porque eu amo sorvete. Escolha uma forma criativa de guardar seus livros. Aí tem uma estante... Várias estantes lindas. Tem uma estante em forma de árvore, uma estante em forma de veia, uma estante em forma de cabeça, uma estante embaixo da escada, uma estante em formato de coração, uma estante com algumas partes, aquele tipo de estante invisível, sabe? É o que parece. Uma estante de balão de HT, uma estante em zigue-zague e uma estante em formato de maçã. Eu vou escolher em árvore, porque eu sempre vejo essa foto na internet e acho linda. Escolha uma cama bem confortável para dormir. Aí tem várias camas. Vamos ver aqui. Ah, tem uma... Aí é sacanagem. Tem uma aqui com uma biblioteca atrás. Eu escolhi ela. Achei lindo. Muito lindo. Na verdade, eu escolhi todas na real, tá, gente? Só para mostrar. Escolha uma palavra que te descreva. Excêntrico, falante... Eu falo para caramba. Criativo, aventureiro, sonhador, atencioso, sensível, empolgante e inteligente. Eu vou escolher inteligente, porque eu acho que na última eu também marquei isso. E, né? Eu me acho inteligente, né, gente? Mas eu também marcaria falante, porque eu falo para dar lá. Escolha um padrão de aparela. Tá, e tem vários. Tem um azul, um preto e branco, um mais rosinha. Tem um mais verde e amarelo, um mais colorido, um aranja. Vou escolher esse lilás aqui. Escolha um filhotinho. Ah, velho, não dá. Filhotinho de cachorro. Não vou falar as raças, mas tem labrador, tem... Falei que não ia falar as raças que eu estou falando, né? Vocês estão vendo aí a imagem. Ai, meu Deus. Olha só. Se tivesse filhotinho de Danish Hout, eu escolheria o filhotinho de Danish Hout. Porque eu acho filhotinho de Danish Hout a coisa mais fofa desse mundo. Eu tenho uma cachorrinha Danish Hout, mas aqui tem um filhotinho abrindo a boca de sono. Então, assim, é ele, porque ele é muito fofo. Qual livro descreve perfeitamente a sua personalidade? Né? Esse é o tema desse quiz. O que eu fiz no Quizoo caiu A Menina que Roubava Livros, que é um livro que eu adoro. Esse aqui caiu Alice no País das Maravilhas. Alice, eu acho meio piração, mas eu gosto. Vamos lá. As pessoas dizem que você vive com a cabeça na lua, mas não é sua culpa se sua imaginação é fértil e está sempre a mil. É de onde surgem todas as boas ideias. Por isso, você está aberto a experimentar coisas novas e explorar tudo o que a vida tem a oferecer. Basicamente, você é estranho, charmoso e inesquecível da melhor forma. Estou me sentindo com essa última frase, gente. Vamos para o terceiro e último teste, que é do Quizoo. Esse é qual famosa saga combina com você. E, pelo jeito, eu acho que ele vai tratar só dessas sagas que estão aqui na imagem. Pelo menos eu espero, né? Que é Jogos Vorazes, Divergente, Harry Potter, Shadowhunters e Percy Jackson. Só não li Percy Jackson. Dessas aqui. Então, vamos lá. Cadê? Iniciar o quiz. 1. Qual o seu gênero de filme favorito? Comédia, romance, drama, terror, aventura, ação, fantasia e ficção científica? Ó, livro. Eu gosto muito de fantasia. Filme. Eu gosto mais de ficção científica e de fantasia. Então, eu vou escolher fantasia também, que, no fim das contas, são os que eu mais gosto mesmo. Aí tem uma imagem do coração e do cérebro. Você acostuma-se a guiar por sua razão, emoção. Nossa. Sinceramente, eu não faço ideia. Razão. Porque, ultimamente, eu tenho tentado. Tá? Então, vamos pelo esforço. 3. Você prefere histórias que condizem com a realidade, que fogem da realidade. Que fogem da realidade. 4. No livro da sua vida, você seria o herói e heroína da história. Quem seria o vilão? Algum político. Um ser sobrenatural. As trevas. Outro. As trevas. Meu Deus, que ilustração linda. Escolha um. Demônios, anjos, vampiros, deuses, bruxas, lobisomens, fênixos, magos. Bruxas e magos é a mesma coisa, tá, galera? Só pra avisar. Bruxas. 6. Você seria capaz de qualquer coisa pra ajudar alguém? Sim, depende e não. Depende porque qualquer coisa também não dá, né? Dependendo do que a pessoa te pedir, não rola, né, gente? Não vou cometer um crime pra ajudar as pessoas. Então, depende. Qual a melhor companhia pra uma viagem? Minha família, meus amigos. Meu, minha companheira. Outra pessoa, apenas eu. Minha família. Calculando resultado. Calculando resultado. Oi? Ah, tô pagando língua. Tô pagando língua de um tanto. Que eu já falei. Que eu não gosto tanto de... Divergente. E foi essa que deu. Divergente. Você é uma pessoa dona de uma personalidade bastante persistente que nunca se permite contentar com tão pouco em sua vida e que sempre se mantém fielmente com aquilo em que acredita. Pior é que me definiu bem. Gente, eu vou reler Divergente com outros olhos depois disso. Tá certo que no primeiro teste deu um resultado ali meio estranho falando que eu não gostava muito de ler. Mas... Tá. Deu Divergente. Depois de uma dessa, vou encerrar esse vídeo. Eu só deixo o computador aqui. Bom, pessoal. É isso. Se você gostou desse vídeo, clica muito em gostei aqui embaixo pra me ajudar na divulgação. Se inscreve no canal se não for inscrito. E ativa as notificações. Assim o YouTube sempre vai te avisar toda vez que tiver vídeo novo por aqui. Não deixe de passar lá no blog e decidir o canal em todas as redes sociais. Todos os links, como sempre, vão estar no box de informação. Assiste esses dois vídeos que estão aqui do meu lado, que eu acho que eles podem te interessar. Beijo e até amanhã.